O PROCAP é uma infraestrutura que tem feito um trajeto extremamente interessante, desde os momentos pioneiros em que só alguns acreditavam, até ser hoje uma rede consolidada de repositórios institucionais, reconhecida e com funções estabelecidas na lei, e que permite que Portugal tenha capacidade para guardar, indexar, desminibilizar produção científica das suas unidades. Este projeto tem tido uma vertente tecnológica também muito interessante, porque foi seguida uma abordagem de dar liberdade às instituições total, para poderem ter os seus repositórios institucionais, mas também permitir que elas alogem repositórios institucionais numa cloud de repositórios fornecida pela nossa unidade. Deste modo, foi possível ter uma rede bastante alinhada com mecanismos de validação automática e que nos permitem dizer que estamos bem posicionados no contexto europeu em termos de repositórios de acesso aberto, digamos, para... nesta comunidade, para os repositórios de acesso aberto. Uma vertente também de extrema importância do Recap é a sua ligação à sua rede congénere no Brasil, o oasis.br. É possível, quando se faz pesquisa no Recap, obter os resultados dos conteúdos disponibilizados no Oasis.br. E vice-versa, ou seja, os nossos congéneres brasileiros também obtêm as respostas do Recap quando fazem as suas pesquisas no Oasis.br. Este acervo de informação é extremamente importante e tem registado taxas de download elevadíssimas na ordem dos vários milhões de downloads por ano. Portanto, é um acervo documental científico de extrema relevância. Posso contar uma história recente que aconteceu comigo, por ocasião de ter revisto na comunicação social uma notícia sobre uma determinada batalha do conflito da Guerra Civil em Angola, que tinha sido considerada pelos países do sul da África como um dia especial. E eu fiquei um pouco intrigado e fui pesquisar no Recap se haveria trabalhos publicados sobre a relevância dessa batalha em concreto, tendo encontrado no Oasis.br, tendo sido reportado pelo sistema, portanto eu pesquisei através do Recap, mas foi-me reportado um trabalho especialmente claro e completo sobre essa questão para a qual eu procurava mais informação. E, portanto, fiz download imediatamente em texto integral desse conteúdo e pude, assim, informar-me, perceber melhor a importância desse evento e porque é que estava a ter o reconhecimento que eu tinha observado na comunicação social. Portanto, funcionou tudo muito bem e consegui, desta forma, obter, sem sair de casa, documentação e informação científica especializada sobre um tema e um evento muito particular. Portanto, eu acho que isto é apenas um exemplo ilustrativo da vantagem que estas estruturas têm. Penso também que, estamos hoje aqui na CONFOA, no contexto do acesso aberto e da ciência aberta, estes modelos de repositórios institucionais estão mais próximos daquilo que se pretende no futuro, portanto, nova forma de fazer ciência, as novas metodologias da ciência aberta do que anteriormente com os processos mais clássicos e mais instituídos. Portanto, é, sem dúvida, muito reconfortante saber que a nossa unidade contribui desta maneira para que Portugal e a FCT possam estar melhor preparados para os desafios da ciência aberta. Legenda Adriana Zanotto